Olá Tete, tudo bem? É um cocahão, então. Agora sua carta é novo, agora. Então, eu estou lá aqui no canal, aqui, eu estou lá aqui. Aqui, eu estou lá aqui novo. Aqui, olha. Então, eu estou lá aqui. Aqui, eu estou lá. Pronto, agora é mais alto, aqui, vamos lá, 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 oi 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 é para tudo é para tudo é novo vamos uuuh aaaaaa nossa legal que é cachorro tá bonita vamos ver agora abriu a porta vamos ver abriu chegando chequei oi e pois vinda a mina e fizem uma quinta de convicta de peixe aqui seu peixe repetido pode um amig marino o novo é só tem três vezes da meme espese no tife mas no a maquina na e 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